Agora você vai ver um show da bateria mais famosa do carnaval, a da mocidade independente de Padre Miguel. Esta semana o velho Jamelão da Mangueira, uma espécie de mestre dos puxadores de samba, foi homenageado pela mocidade independente e cantou o samba da escola junto com Neviana, o puxador oficial de Padre Miguel. Música 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 Música